A chave da oração, abre-te porta divina, com a chave da oração, Aquela mão poderosa, que meu padrinho se surruma, A chave do céu, que é uma divina luz, A chave do céu, que é uma divina luz, Que abra as portas divinas, no coração de Jesus, Que abra as portas divinas, no coração de Jesus. Louvado seja Nosso Senhor e a glória, Pelo sinal da santa cruz, vai nos ouvir o Nosso Senhor, Defende-nos todos os nossos filhos, Pois peço, nome de Deus do Padre e do Espírito, Deus do Espírito e do Filho do Santo. Deixei. Não, não, não. Eita. . . . . . Obrigado. 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 Obrigado.